A vida é clara pra quem tem a mente boa e a vista limpa Ao contrário, sei lá, pra mim os dois jeitos são zica Eu sigo a brisa me envolvendo no momento, no seu tempo Quando eu penso, são tantas coisas que eu não retenho Sei que eu poderia evitar, mas sei lá, minha visão foi suja Eu não pude enxergar, tomara que eu não me esqueça E novamente aconteça, por uma mente ruim vai ser um erro besta Infelizmente as vezes é ausente, pra quem não entende No presente, aquele sorridente saiu sutilmente Despercebido por muitos, notável pra você Fiz por merecer, talvez, sabe por quê Quer saber? Limpe seus olhos, seus fortes pra ver Force um pouco a mente, vai perceber Sempre foi você, não se faça de santo Sempre tá chorando, só observando Quantos tão notando, quantos consolando Vive aos trancos e barrancos, mas não chega em lugar algum E volta aos trancos pra sugar mais um Que coisa feia, né tio, bagando de louco essas horas Daqui a pouco esse seu teatro nem cola Comigo já não rola, tá furada, essa bola se joga Não te conheço mais, então não me incomoda Se bem que vem do bem, nunca te conheci Achei que sim, mas percebi, só quis me engupir E na primeira conseguiu estragar Nem quer consertar, vai deixar pra lá Tudo bem, mas não me venha chorar Deixa pra lá, tudo bem Mas não me venha chorar Que beat bem é louco